O fim de ano também gera insegurança para os consumidores que vão às compras, viu? As lojas do calçadão de Araçatuba começam hoje a funcionar até mais tarde e o reforço policial aumentou por lá. A repórter Michele Bacelar está ao vivo no centro da cidade. Bom dia, Michele. Quais os cuidados que a população deve ter agora nesse fim de ano? Bom dia, Jéssica. Bom dia para você que acompanha a nossa programação ao vivo. Olha só, Jéssica, mulheres têm que tomar cuidado com a bolsa, deixar sempre fechada. Celular assim, olha, na mão, dando sopa, na hora de conversar pelos aplicativos, nem pensar porque isso chama a atenção dos bandidos. É sobre isso que eu vou conversar com o tenente da Polícia Militar, o Marcelo Espina. Tenente, bom dia para você. Fala para a gente o que o pessoal tem que fazer para ter mais segurança, né? Bom dia. A Polícia Militar sempre costuma disponibilizar dicas de segurança para toda época do ano, mas em especial agora a época de festejos, para que as mulheres principalmente tomem atenção com as suas bolsas, andem com as bolsas lacradas, né? Com o zíper passado, as bolsas sempre à frente do corpo. E a questão do celular é uma questão muito peculiar, né? A gente orienta para que as mulheres evitem de ficar usando o celular, assim, desatenta a quem está próximo e também na hora de portar o celular em bolsos, né? Nós percebemos muitas mulheres com os celulares que ficam parte do celular aparecendo para fora do bolso e isso facilita muito a ação de qualquer criminoso. E fala para a gente, também tem a questão do dinheiro, né? Melhor usar cartão, evitar sair com dinheiro aí pelas ruas? Sim, a Polícia Militar sempre orienta o uso de cartão, seja de débito ou de crédito, facilita muito e evita que a população seja aí surpreendida, né? Com grande quantidade de dinheiro na carteira e seja também mais um alvo para os criminosos. Se acontecer, infelizmente, alguma coisa, não reagir e chamar a polícia? Sim, a orientação sempre é manter o máximo de calma, tentar observar o maior número possível de características, informações, o veículo utilizado, eventualmente bicicleta e não reagir de forma nenhuma. Ok, tenente, obrigada pelas informações. Esse reforço aí da Polícia Militar é importante, até porque a partir de hoje, né, Jéssica, o calçadão aqui é de Araçatuba, o comércio fica aberto até às 10 horas da noite. O pessoal pode comprar tranquilamente, mas sempre seguindo essas orientações. É com você. É verdade, todo cuidado ainda é pouco, né, Michelle? Obrigada pelas informações.